Sunset Overdrive Realmente ele lembra muito o Infamous Com armas e mais de calofado Agora que essas TVs não ficam muito bem ajustadas Vê que essa daqui tá uma membrana branca em cima Essa daqui tá mais limpa Vem para a gente jogar, tem que entrar Aí que é aquela fila...